Sâmia, parabéns pela iniciativa, pelo evento. Janaz e Jesus, um prazer estar aqui com vocês, compartilhando essa mesa. Nosso combativo deputado estadual, que enfrenta lá aquela Assembleia Legislativa extremamente reacionária. Quero saudar as pessoas que a Sâmia já se referiu, especialmente meu amigo Rui Braga, professor e grande militante, lutador social. Sem dúvida nenhuma que estamos em um momento histórico do país. Todo mundo está percebendo isso. Nós, que assistimos pela televisão os últimos acontecimentos da delação da JBS, pudemos constatar agora, de forma empírica, o tamanho do domínio das empresas sobre a economia do país. Nós já tínhamos visto isso com as empreiteiras, e agora vemos com a JBS, com o BNDES, subsidiado pelo Tesouro Brasileiro, isto é, pelo dinheiro dos impostos dos brasileiros, simplesmente, praticamente, dando dinheiro para uma empresa como a JBS se tornar uma quase monopólio do setor onde ela atua e absolutamente corromper o conjunto das instituições, dos partidos e dos políticos que com ela se relacionavam. Isso é uma evidência muito clara do domínio do capital sobre a economia e a política do país. E isso não é só a JBS que faz. São as empreiteiras e são os bancos, que ainda não apareceram nessas delações premiadas, talvez porque o poder deles seja tão grande que eles conseguem impedir de aparecer o nível de corrupção do qual eles certamente também participam, mas é óbvio que esse domínio dos bancos está muito evidente até pela própria política econômica do país, pelos juros e pela quantidade de dinheiro que o país paga para o capital financeiro. E a reforma da Previdência não tem outro objetivo que não garantir esse fluxo de juros para o capital financeiro, porque a Previdência Pública, em hipótese alguma, está às portas de quebrar. Isso a gente sabe, lendo os documentos produzidos pelos setores que não são comprados pelos bancos e pelo capital financeiro, que a Previdência Pública é saudável, que ela precisaria, sim, de alguns ajustes, mas que isso não passaria, em hipótese alguma, por retirada de direitos dos trabalhadores, e sim por retirada de privilégios dos de cima, como políticos, como deputados, federais e outros tantos que se beneficiam dos seus mandatos para legislar em causa própria. Então, é evidente que esse domínio do capital sobre a política e a economia não vai se resolver simplesmente com eleições diretas. Mas é evidente também que o Temer não pode continuar. Aliás, o Temer não deveria nem ter assumido. A gente sabe que a assunção do Temer foi uma manobra, um golpe parlamentar, um golpe das elites promovido para garantir o ajuste fiscal que a Dilma estava tentando fazer, mas não tinha mais força. Porque a Dilma tinha perdido o seu respaldo popular também por ter abandonado o seu programa do segundo turno. Isso nós vimos quando o Joaquim Levy assumiu o Ministério da Fazenda e o Banco Central para fazer o ajuste fiscal. Então, isso fez com que ela perdesse respaldo e, portanto, que o PT já não tivesse mais nenhuma função para as classes dominantes, como partido que conseguia conter os ânimos, conter as mobilizações, conter as lutas. Junho de 2013 mostrou que eles já não continham mais, que foi aquele grande levante popular e juvenil que botou o establishment político contra as cordas. Então, o PT já não servia mais para eles. Eles não tinham mais como segurar o povo e também não tinham como fazer o ajuste, porque, sem respaldo popular, o PT não conseguia fazer o ajuste. E, aliás, tentou, inclusive, a reforma da Previdência. Mas a Dilma caiu, vítima, inclusive, da sua própria política de alianças, porque o PMDB foi alçado à vice-presidência da República pelo PT. E, aliás, uma política de alianças que se iniciou com o governo do Lula, e o Janaze relembrou aqui aquele episódio da nossa expulsão, que teve a ver exatamente com isso. A gota d'água foi a reforma da Previdência do setor público, que nós nos recusamos a votar, mas o nosso questionamento foi desde o lançamento da Carta ao Povo Brasileiro, Janaze, quando a gente questionava justamente essa escolha que o PT estava fazendo de tentar governar junto com a classe dominante e, portanto, a serviço da classe dominante, porque ninguém governa junto com a classe dominante se não for a serviço dela. E, por isso, o PT foi aceito durante todos esses anos, porque governou a serviço da classe dominante. Com contradições, é claro, com políticas sociais, com Bolsa Família, com políticas de cotas, avanços importantes, avanços importantes que foram conquistados aí, que não foram um presente, foram conquistas das lutas, das lutas dos negros e negras resultou as cotas, das lutas da juventude resultaram, políticas na universidade que geraram um afluxo maior de pessoas que não tinham condições de pagar e que puderam ir para a universidade. Mas tudo isso com muita contradição, com muita queda de qualidade na universidade pública, com uma política de endividamento das famílias brutal, onde as pessoas, ao invés de ter acesso a direitos sociais básicos, como saúde e educação, elas podiam pegar um empréstimo no banco para poder pagar um plano de saúde. E isso foi se perdendo, porque na primeira crise se vai. Essas conquistas precárias se vão na primeira crise. E aí nós estamos nessa situação dramática que estamos agora, com desemprego brutal, com um setor público totalmente esfacelado, uma saúde pública, uma educação pública em petição de miséria e um povo desiludido diante da política. Porque, obviamente, nós estamos vendo que existe, sim, uma repulsa generalizada pelo Temer. Ninguém quer o Temer, ele tem 4% de popularidade e diz que parte desses 4% estão envolvidos na Lava Jato. Com certeza, eles estão. E isso significa o quê? Que nós temos esse quadro crítico de falta de popularidade, de legitimidade, de repulsa ao Temer. E temos uma resistência. Temos uma luta sendo convocada e tivemos avanços importantes ao longo desse ano nessa luta, com o 8 de março, quando as mulheres foram às ruas mostrando que a luta feminista também é uma luta política e é uma luta que enfrenta as estruturas patriarcais dominantes também na política. E o 8 de março foi um grande dia de mobilização. Depois tivemos o 15, depois tivemos a greve geral, que foi um momento histórico da luta do povo brasileiro, fundamental e potente. E tivemos a luta de Brasília, essa semana passada, com enfrentamento duro com a polícia, bombas de gás no equimogênio, tiro. Temos um cidadão que estava na mobilização e que foi atingido com um tiro no rosto, que está entre a vida e a morte. Então, há uma situação de descrédito e de conflito. mas nós não estamos ainda diante de uma mobilização ao estilo junho de 2013. Não estamos. Infelizmente, ainda não estamos. Esse auditório aqui está cheio, mas, se nós estivéssemos em junho, com certeza, nós não estaríamos aqui dentro, nós estaríamos na praça, fazendo um evento com milhares de pessoas. E isso tem a ver justamente com essa descrença na política e com a desilusão que as pessoas têm, porque as pessoas querem eleições diretas, mas, ao mesmo tempo, elas pensam, poxa vida, mas para votar em quem? Para votar em quem? Se o Lula está envolvido. E, para falar do Lula, é preciso dizer que o Lula, para mim, é muito menos importante saber se o Lula teve ou não teve envolvimento direto na corrupção, se ele recebeu ou não propina, o apartamento, o sítio, tudo aquilo. A justiça vai investigar e vai dar o seu veredito, mas o fato que, para mim, está comprovado é que o Lula traiu a sua classe, o Lula se associou com o capital. E as relações íntimas que ele estabeleceu com os donos da OAS, com os donos da JBS, com os banqueiros, são a prova disso. Lícito ou ilícito, essa traição está comprovada. Então, o Lula não serve mais. Nós não vamos fazer da campanha por diretas uma campanha pelo Lula, em hipótese alguma, muito menos pela Dilma. Então, nós precisamos ter a nossa alternativa. É uma responsabilidade nossa também do PSOL em apresentar a sua alternativa, a sua proposta, o seu programa, nesse momento, para que as pessoas tenham ânimo e tenham vontade de mexer os seus pés para ir se mobilizar, lutar, defender as eleições diretas, não só para a presidência da República, também para o Congresso Nacional, porque esse Congresso não tem legitimidade para continuar. É um Congresso que está também envolvido na corrupção e na ilegitimidade do Temer. Então, é preciso defender eleições gerais também. É preciso defender o empoderamento popular. É preciso que o povo tenha consciência da sua força e tome para si a política, porque este regime político está apodrecido. Então, não adianta trocar os nomes se nós não trocarmos o regime, se nós não mudarmos as instituições. E esse é um grande desafio, que não é fácil de se realizar, até porque o nosso campo popular ainda não tem essa força social e esse programa construído coletivamente para poder apresentar e bater de uma forma contundente, defendendo essa mudança estrutural. Mas nós precisamos avançar nesse caminho, no caminho do questionamento ao regime político, do questionamento às instituições, do questionamento à partidocracia e à plutocracia instalada no país. E, para isso, a mobilização é fundamental. Eventos como esse são fundamentais. A construção de uma nova greve geral é fundamental. Nós precisamos de novos momentos de mobilização, de greve, de luta, como foi Brasília, como foi a greve geral de abril, para poder ir nos fortalecendo e mostrando que existe um outro caminho, que é o caminho da luta. Porque as eleições são um momento importante do qual nós não podemos abrir mão, porque é ali que entra a disputa pelo poder, é ali também que uma democracia menos, menos fictícia acontece do que seria em uma eleição indireta, que é absolutamente inaceitável, um presidente eleito pela via indireta. Mas é isso que eles estão construindo. É essa saída que eles estão construindo. A eleição indireta, eles só não conseguiram achar ainda qual é o nome. Até porque o Jobim, que é o nome mais palatável, inclusive para o PT, embora, claro, que o PT não vai dizer que aceita o Jobim, porque isso seria uma desmoralização completa, mas é um nome mais palatável, ele já foi, inclusive, ministro do Lula, ele também é sócio de um banco que está envolvido na Lava Jato. Então, está difícil para eles encontrarem essa alternativa. E é nessa brecha que nós temos que entrar com a luta por diretas, com a luta por eleições gerais, com a mobilização para poder aproveitar. Aproveitar essa brecha que foi aberta, inclusive, foi aberta pela Lava Jato. Porque a Lava Jato, com as contradições que ela possa ter, e ela tem muitas, não é só a condição coercitiva do Lula, que foi um erro do Moro, tem agora, o maior erro que está sendo cometido é agora, e é pelo Supremo, quando chancelou essa delação premiada da JBS, permitindo que os donos da JBS, que participaram como corruptores ativos de um dos maiores escândalos do planeta, fossem viver livres, leves e soltos nos Estados Unidos, pagando uma multa irrisória diante do tamanho do patrimônio deles, inclusive fazendo um esquema ali na Bolsa de Valores com as suas ações para poder diminuir o prejuízo com a multa. Então, é evidente que a Lava Jato tem erros. E, sendo uma operação comandada pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, por essas instituições que têm vícios que são próprios do regime, é óbvio que ela teria que ter esses vícios também. Mas ela abriu essa brecha, e por isso é muito importante continuar apoiando a luta contra a corrupção, continuar apoiando que os corruptos sejam julgados e sejam punidos, continuar apoiando a necessidade de se desvendar todos esses esquemas que aconteceram. E essa brecha aberta pela Lava Jato precisa ser aproveitada pelo povo organizado, pelo povo mobilizado, para que nós possamos começar a construir a nossa alternativa, o nosso programa, a nossa proposta de um outro modelo político, de um outro modelo econômico, que, de fato, seja uma democracia real e não essa falácia que nós vivemos, e seja, de fato, uma economia que trabalhe pelo interesse da maioria do povo e não pelo interesse dos bancos, das empreiteiras e das grandes empresas. Então, o caminho não é fácil, mas, com certeza, nós temos muita energia e muita disposição para trilhá-lo. E eu tenho certeza que nós podemos, sim, fazer uma grande campanha pelas diretas. Lá no Rio de Janeiro, hoje, está acontecendo uma grande mobilização através de um ato show com figuras como o Caetano Veloso e outros tantos artistas, encabeçados pelo nosso deputado, Marcelo Freixo, os deputados do pessoal de lá, que estão estimulando e construindo essa mobilização. Então, isso é muito importante também para que nós possamos avançar nesse processo de consciência e de organização do povo para enfrentar essa situação política e sair dela mais fortes. Parabéns a vocês que estão aqui. A SAMI é o mandato por ser parte dessa luta mais geral, que é a luta pelo Fora Temer, a luta pelas diretas. E vamos continuar trilhando esse caminho com muita energia. Muito obrigada.